Good evening droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso evening drops de hoje. Eu trouxe para nós aqui a expressão conman ou conwoman. Isso significa vigarista ou golpista. Vamos aos exemplos. Coisa ruim, né? Sábado à noite. You said there was a conman involved. Então você disse que tinha um golpista envolvido. É fácil. He thinks you're a conman. Ele acha que você é um vigarista. A conman who used John to get what he needed. Então, um vigarista que usou o John, coitado, para conseguir o que ele queria. We don't know this conwoman's real name. Nós não sabemos o nome de verdade dessa vigarista. And what is she? A conwoman? E o que ela é? Uma vigarista? Uma golpista? É, deve ser isso mesmo. Eu achei várias músicas que se chamam conman. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição. E eu volto amanhã para o nosso morning drops. Um abraço!